Bom dia pessoal Olha só que paz Sossego Interior Nós estamos aqui na cidade de Stefani Próxima é a Nova Brece Nova Brece é a terra da mentira A terra do maior churrasco do mundo Que próximo aqui Não escuta nada aqui Só a brisa aqui Só o barulhinho das árvores Do vento O ventinho está aqui Muito calmo aqui Muito tranquilo Vamos viajar para cá Final de semana para descansar a cabeça Sair da capital Do barulho Do estresse A pandora ali A pandora ali na grana Ela achou um ossinho ali Do churrasco que nós fizemos antes da noite Ela está aqui Comendo um ossinho aqui Comendo um pedacinho de Uma costelinha de porco ali Estou se divertindo ali E é isso pessoal Bom final de semana a todos aí Um abraço aí Fique com Deus Dê um joinha aí Dê um joinha aí Quem gostou Compartilha nas redes sociais aí Para dar uma força no canal É isso Um abraço aí Fui